Águas vou atravessar, fogo não me queimará, não vou temer, não me deixará. Medo não dominará, trevas irão recuar, não vou temer, não me deixará. No calor da batalha, sim, eu sei que nunca me deixou. Do céu vem o comando, bradando, o reino de Deus chegou. Águas vou atravessar, fogo não me queimará, não vou temer, não me deixará. Medo não dominará, trevas irão recuar, não vou temer, não me deixará. No calor da batalha, sim, eu sei que nunca me deixou. Do céu vem o comando, bradando, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou, fluindo através de mim. Eu quero profetizar, justiça, alegria e paz. O reino de Deus chegou, fluindo através de mim. Eu quero profetizar, justiça, alegria e paz. O reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou. Teu reino de Deus chegou, teu reino de Deus chegou. Teu reino de Deus chegou, fluindo através de mim. Eu quero profetizar, justiça, alegria e paz. O reino de Deus chegou, fluindo através de mim. Eu quero profetizar, justiça, alegria e paz. O reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou. Amém.